Olá, torcinho de Ares, bem-vindos à vossa leitura para 2023, Ares, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Como já sabem, alguns de vocês já sabem, se não sabem, agora vou começar as leituras com mensagens que eu canalizei durante os dias até a leitura, até quando fiz a leitura, ok? Isto chama-se também journaling, que eu tenho estado a fazer, a jornalizar aqui, tipo o meu jornal para as leituras e não vai ser tudo para um de vocês, tirem só aquilo que é para vocês e isto como é para o ano todo, podem voltar e ver se alguma coisa, you know, aconteceu e alguma coisa que está aqui que vai fazer sentido. Porque há aqui coisas que só vai fazer sentido depois, até eu a canalizar, you know, às vezes até não sei porquê que estou a canalizar isso, ok? Vocês é que vão saber. Abaixo na descrição do vídeo tem leituras no meu website para agendarem lá, ok? De amor, esta é a psíquica com os anjos, se quiserem uma leitura de mensagens canalizadas, assim, e com os oráculos. Agora, vamos começar, ok, Ares? Então, alguém aqui vai começar o ano ou pode estar a decidir ficar solteiro, até alguém se deixar de brincar com vocês, ok? Por isso, fazer jogos, focar em vocês mesmo, porque há, ou tem tido aqui pessoas que fazem jogos com vocês e uns de vocês estão a querer só dar amizade ou só ficarem solteiros com, you know, este ano. Então, para alguns de vocês estão aqui, se têm filhos ou se estão a conectar com alguém que tem filhos, a criança pode ser difícil, difícil de criar, foi o que eu estava a canalizar, ok? Por isso, alguns de vocês estão com dificuldades em, you know, como pais ou mães, mudar, está a dizer para mudar o vosso comportamento, que vai influenciar a criança a mudar o comportamento dele ou dela, ok? Por isso, têm que olhar para o vosso comportamento e isso vai refletir nos comportamentos da criança. Vejo castigos, castigos, para alguns de vocês estão a castigar muito, em vez de castigarem, precisam de vocês olharem para o vosso comportamento, o exemplo e aquilo que vocês podem estar a fazer, podem estar a puxar algumas destas, destes comportamentos negativos, ok? Vossas reações, os comportamentos negativos a esta criança, ok? Alguém pode ter que pôr aparelho nos dentes ou tem aparelho nos dentes, de momento, alguém pode conduzir um carro Volvo, Volvo é a marca do carro. Alguns de vocês vão ver um esquilo, um esquilo normalmente é na Inglaterra, não sei, alguns de vocês podem estar na Inglaterra, no vosso pátio, ok? Exibição E bola Alguns de vocês podem ir a um jogo de futebol, podem estar a conectar Com alguém Que joga futebol Sorry Com licença, até espirrei Por isso é mesmo, para alguns de vocês há aqui Essa mensagem é mesmo forte da bola Exibição aqui Algum tipo de conexão com futebol Ou irem a um jogo de futebol Fingindo que não têm saudades Alguém está aqui Ou vocês estão a fingir porque não querem ser Não querem que alguém brinque com vocês Mas Estão a fingir que não têm saudades dessa pessoa A nível de trabalho Está a dizer que Alguns de vocês vão desenvolver uma nova habilidade Vão voltar ao colégio Ou A escola De alguma forma Estava a falar de marketing digital E Alguns de vocês é de beleza Alguma coisa de beleza Make-up Maquiagem Beleza Alguns de vocês vão mudar o vosso cabelo para ruivo Ou vão conectar com alguém que tem cabelo ruivo Alguns de vocês até podem aparecer num filme Ou num documentário Mas isso pode ser só para uma pessoa Ou vão estar aqui Ok Ver um filme Comendo na cama Isto pode ser aquilo que vocês fazem Tem aqui Ver filme Documentário Comendo na cama Era o que eu estava a visualizar Alguém a fazer isso Jazz Alguém pode estar a conectar com Ou vocês gostarem de jazz Música jazz A comida pode ser vegan A comida vegana Alguns de vocês vão experimentar Ou vão Aqui comendo na cama Vegan food Comida vegana Tem aqui neve Tem aqui neve também Para alguns de vocês Jazz Neve Signos de água E aquário Câncer escorpião Peixe Por isso pode ser alguém que Vai passar umas férias na neve Ou Vão conectar aqui com uma pessoa Que é de um país onde neva Tem também A nível de trabalho Não só marketing digital Pode ser algo que vocês vão fazer Pode também ser um trabalho Data entry Por Data Data como é que se diz Por Data entry Alguns de vocês sabem Sabem Não é O que é Estão É É tecnologia Coisas Por isso Para alguns de vocês Se vão voltar Para tirar um curso Ou vão voltar para a escola Tem a ver com Computadores Marketing Coisas digitais Aprenderem Estava a ouvir O nome Lisandro Lissandro E a Minnie Mouse Alguns de vocês Têm algumas roupas Ou Podem ir You know Alguns de vocês Vai fazer sentido A Minnie Mouse Da Disney Há aqui Alguém que tem um carro Estava Volvo E tem um R O carro Inicial R Ou Volvo Ok Vocês Há alguém aqui Que vocês estão a conectar Que está arrependido Vai se arrepender Ou está já arrependido Ok Quero um novo início Com vocês Está a dizer Para vocês Não se Destruírem Há proteção No amor Vejo que esta pessoa Não deve ser muito boa Para vocês Vamos já ver Com as cartas Depois O que é que vai acontecer Tem o nome Vitor Vitorino E alguém Que pode tocar Violino Ok Vitor Vitorino Tem também Uma praceta O nome da praceta O número Pode ser 3 Ou 33 Ou Tem alguma coisa A ver com Vitorino Vitor Praceta O nome da praceta Alguém pode trabalhar Perto de casa Pode ser Vocês Que arranjam Um trabalho Perto de casa Ou estão a conectar Com alguém Que trabalha Perto da vossa casa Down the road Até pode ser O vosso pai O vosso pai Se está em espírito Está a dizer Para vocês Continuarem Ok Continuarem Ir em frente Ou pode ser Alguém que vocês Viam como E não Que eram Tipo um pai Para vocês Pode ser um avô Também Está a dizer Continua Continua Alguns de vocês Vão querer desistir De alguma coisa A nível de trabalho Que eu estou a ver Está a dizer Para vocês Para continuarem O vosso pai Quer que vocês Continuem Tem a ver Com abundância Financeira Quando vocês Dão Vão receber em troca Por isso Quando vocês Dão Vão receber em troca A nível financeiro Tenham E não Tenham esse equilíbrio De darem Para receberem Também Para alguns Vocês têm Que dar Alguma coisa De volta E não De coração Sem esperarem Que receber Mas o universo Vai vos abençoar 15 de sete Pode ser Uma idade 15 e sete É 22 Por isso Alguém pode ter 22 anos Mas alguém Pode ter nascido Dia 15 de sete Julho 15 de julho Alguns de vocês Bebe e julga Todo mundo Estão a conectar Com alguém Pode ser esta pessoa Que não é boa Para vocês Bebe e julga Todo mundo Portugal Évora Não vai ser Para todos Obviamente Alguém pode Ter esta conexão Portugal Viver em Portugal Em Évora E esta pessoa Que bebe e julga Muito Pode pagar Mulheres Para Ter sexo Talvez Ok Não vai ser Para todos Mas A batalha É contigo mesmo Isto vai ser Este ano Vai ser A batalha Vai ser Com vocês Mesmo Por isso Vocês vão ter que lutar Para se tornarem Melhores Ares Ok E não é com ninguém Não darem a vossa energia Lutarem por ninguém Ou Eu vejo que é essa atitude Vocês vão fazer Aquilo que vocês Precisam Para se melhorarem A vocês mesmos Não vão estar a dar A vossa energia Mais A ninguém Mesmo que Obviamente Vão estar Ter que dar Prestar algum serviço Para receberem Abundância Têm que considerar A mensagem Que passam Às pessoas No vosso dia a dia E as vossas ações Perante estas Perante Todo o mundo Não é? Que vocês lidam Que isso é o que é O dar e receber Ok Não são coisas materiais Às vezes Alguns de vocês Podem fazer Alguma coisa De caridade Mas não é isso O importante Não são as coisas De caridade São as coisas De Aquilo que vocês Dão De vocês Ok Uma palavra Ouvir É alguém que precisa De ser ouvido Isso é que é Ok Vamos então ver Ares O que é que está a vir Para ares Em 2023 Olha O homem claro A cortejar vocês Ou vocês São este homem claro E estão abertos Para Namoro Cortejarem Alguém Estas cartas Já precisam Umas novas Uhum E é É que eu estava a ver Com esta joia Vindo revertida Eu vejo Que vocês estão A querer Está alguém Vos a cortejar Que não é bem Não é bem Para vocês Ok Pode ser Aqui também Terem mais uma escolha Uma pessoa mais madura Com dinheiro Um Um Novo amor Ok Eu sinto Uma energia De vocês deixarem O passado E ao vocês Tornarem-se mais abundantes Financeiramente Aqui Ao conhecerem Alguém Com dinheiro Um novo amor Tem dinheiro E esta pessoa Vai cuidar Vai querer Cuidar de vocês Com esta energia De vos pôr aqui Definitivamente Está atraído Por vocês Ok Mas pode querer levar A sair Fazer coisas É destinada Esta pessoa Mas é uma pessoa madura Ok Paixão Vidas passadas É É uma pessoa É uma pessoa que está destinada A vocês Conhecerem-se Porque vocês têm Uma vida passada E vai haver aqui Obviamente Uma grande conexão Uma paixão Eu sinto Eu sinto que Para alguns E se não é o homem Claro Tem aqui Principalmente para os homens É definitivamente Uma mulher nova Ou para quem está À procura de mulher E é assim Bem Bem vestida Com dinheiro E para quem está À procura de homem É um homem maduro Mas com dinheiro Bem Apresentado Ok Vamos então ver Quem é que está A vir Para vocês 2023 2023 Precisa de saber Vamos depois Fazer carreira Também Fazer carreira Hum 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 Não Eu não digo Esta pessoa vai gastar Dinheiro com vocês Uau Vai-vos dar aqui Segurança Estabilidade Vai abrir mão De muitas coisas Também está a dizer Se vocês têm estado A passar Algum tipo de dificuldade Esta pessoa vai-vos ajudar Ok Ó Dois de copas Isto é alguém novo Pais de paus Isto pode começar Com uma Brincadeirinha Que depois Fica séria Yeah Alguns de vocês Olha A estrela E o seis de espadas Vocês vão ter aquilo O parceiro que desejam Pode ser um signo de aquário A roda da fortuna E a estrela Isto é o vosso One De encontrarem A pessoa certa A estrela É a pessoa certa Isto é a vossa pessoa Está a vir Pode ser também Um signo de leão Sagittário Ares Mas o sol E o dez de ouros Eu vejo mesmo aqui Um encontro De almas Alguém pode estar A acabar Uma relação Instável Mas eu vejo A vossa instabilidade Um de vocês Não tem dinheiro Tem dificuldades financeiras E o outro Tem dinheiro E vai ajudar Vão se ajudar Não só um ao outro Mas eu vejo Que juntos Yeah Há aqui uma energia De Correr aqui Alguns riscos Para ser Mas esta pessoa A ama vocês Pode ser um risco Financeiro Aqui Para alguns de vocês Que ele ou ela Pode estar a pensar Que vai ter que correr Com vocês Porque Há aqui alguém Que tem já Pode já ter Muitas responsabilidades Filhos Talvez Despesas E quem está a vir Com Menos bagagem Ok Basicamente Pode ser Que pensa assim Não é Isto é um risco Uff Ela Ou Ares Pode ter aqui Bastante Despesa Ou vocês pensarem Isso Dessa pessoa Que vai ser um risco A nível financeiro Para vocês Vice-versa Ok Rei de copas Escorpião Ouvi escorpião Leão Sagitário Nem me disse Todos os Lestinhos De água Escorpião Leão Sagitário Para alguns De vocês Vai haver um pouco De indecisão Ok Para alguns De vocês Vão conhecer Esta pessoa Pelo vosso Trabalho Ares Ou é Alguém Que Eu estou A ver Alguém Que trabalha Numa loja Que trabalha Num Pode trabalhar Na construção Também Pode ser Alguém Trabalha Na construção Uau Os amantes E o sol Isto é A pessoa Que vai Fazer Mesmo Feliz Aqui Paz Com estas Flores Aqui A flor Do Jorge Tadeu Olha ali Vão Acordar O Jorge Tadeu Vão ter O Jorge Tadeu Ou a Tieta Para quem está A procura De mulher Olha aqui Está Assim De repente Houve aqui Uma Torre Neste Dez De ouro Alguém Sofreu A nível Financeiro Por causa De um Casamento Por causa De uma Relação Ou até Por causa De família É Oito De espadas Pode ter Sofrido De depressão Uma pessoa Que a nível Mental Sentiu-se Preso Por causa Também De não Ter Recebido Amor No passado Ok Alguém Que ficou Emocionalmente Preso Eu vejo Alguém Curar-se E Conseguir Dar a volta Por cima Também Financeiramente Porque está Receber Agora Vocês estão A aprender A receber Mais Amor Do que Estarem Só a dar De vocês E estavam A perder Até A nível Financeiro Alguns De vocês Ok Ou é a pessoa Que estão A lidar Não sei Pode ser Vice-versa Ok Novo amor Novo amor Está a vir Paz De ouro Desrevertido Eu não disse Que foi Alguém Que Perdeu Alguns de vocês Houve alguém Que perdeu Um filho Não vai ser Para todos Ok É É É uma pessoa Bastante forte A nível Teve que Ficar forte Por causa Daquilo que passou A nível De vida Tem aqui Outra vez Leão Sagitário Eu digo Vai ser Leão Sagitário Ou Escorpião A maioria De vocês Também tem Aqui Génios Pode ser O ascendente Também Da pessoa Foi difícil Deixar Para trás Aquilo Que E não Que perdeu Porque perdeu Tanto Foi tanto Tempo Perderam Tanto Tempo Naquela Situação Perderam Tanto Naquela Situação Dinheiro Tempo Saúde Mental Ok Há aqui Proteção Eu estava a falar A proteção No amor Porque há aqui Uma pessoa Do vosso passado Ou do passado Desta pessoa Aqui Que vai desistir De ser aqui Um obstáculo Para vocês Ok Até Vocês estarem Com essa atitude De E não Não terem Porque vai acontecer Tão rápido Esta nova pessoa Que vocês vão ficar Na defensiva Para quem Se vocês Tenham passado Muito No amor Vão ficar Bastante Defensivos Sinto que Alguém Teve Problemas Aqui Esta Ex Houve aqui Alguém Teve Problemas Com A Ex Que Até Levou A Tribunal Ou Até Quase Que Foi Preso Por Causa Desta Ex Rainha De Espada Gêmeos Libra Aquário Por Por Isto Está Aqui Vocês Estão A Ser Protegidos Esta Aqui Esta Energia A Nível De Controlo Emocional Que Vocês Ganharam Ok Não Vão Perder O Controlo Lá Sim Vão Se Apaixonar Mas Vão Aqui Principalmente Aproveitar Esta Aventura Vejo Vocês A Aventurarem Se Mais E A Divertirem Se Com Esta Pessoa Ok A Não Quererem Apressar As Coisas E Até Um Pouco Vocês Mesmos Estão A Fazer Aqui A Porem As Vossas Emoções De Parte Quererem Levar As Coisas Só Como Amantes Ok Até Para Vocês Se Protegerem De De Dor Ou Estão A Lidar Com Alguém Que Está Assim Porque Esta Rainha De Espadas Foi Uma Uma Pessoa Bastante Difícil E Esta Pessoa Não Quer Reviver Isso Não Quer Reviver Isso Com Mais Ninguém Vejo Um Tipo De Controlo A Nível De Vocês Sobre As Vossas Emoções Vejo Vocês A Divertirem Se Com Alguém Novo Mas Estejam Sientes Que Estão Protegidos No Amor Estão Destinados Até Segredo Um Coração Em Segredo E Um Refresco Aqui Isto É Uma Energia De Alguém Estar Mais Focado Na Carreira Não Querer Dar Tanto Emocional Porque Quer Se Focar Está Aqui O Dinheiro Alguém Que Está Com Fome Financeira Quer Ir Atrás Do Dinheiro Alguém Também Está Pode Estar A Escolher As Mulheres Podem Estar A Escolher Mais Com A Vossa Mente Menos Com O Coração Ou Terem Mais Aquele Controle A Nível Emocional Ah Vou Ser Esperta Não Vão Brincar Mais Com Com Ok Vou Escolher Alguém Esta Pessoa Pode Não Voltar A Dar Mais Do Que Eu Devo Dar Porque Senão Vou Perder Outra Vez Por Isso Vocês Vão Estar Bem Em Segredo A Nível O Vosso Coração Vai Ser Um Mistério Um Mistério Para Esta Pessoa Vai Vos Transformar Eu vejo Que O Amor Vocês Vão Começar A Abrir Se Mais Para O Amor Ou Depois De Lidarem Com Esta Pessoa Ou Esta Pessoa Abrir Se Mais Mas Há Aquele Mistério Mas É Uma Energia Muito De Paz Entre Vocês Brincadeira Felicidade Divertirem Se Aventura Bastante Diversão Ok Bastante Paixão Também Não Vai Ser Guerra É Por Isso Que Vocês Estavam A Nível De Amor Estão Super Protegidos De Drama Este Ano Ok Ou Esta Atitude Para Vocês Se Protegerem De Drama Tem Que De Atitude De Nível A Nível Romântico Não Demonstrarem tanto aquilo que vocês sentem ou darem tanto de vocês ok? este labirinto aqui me darem aqui à volta à volta, à volta e não conseguirem porque tem que cortar aquilo que não serve a vocês porque senão vão ficar neste labirinto senão vão continuar a experienciar relacionamentos caóticos mas eu vejo vocês acharem um caminho sem andarem às voltas às voltas, se vocês começarem a remover aquilo que não presta mais e a paz vai chegar olha a flor do Jorge Tadeu eu não disse que o Jorge Tadeu vai chegar com as flores dar-vos flores aqui, isto é um amor vejo aqui alguém a dedicar-se a vocês a mostrar que vos ama mas sabem porquê? porque vocês também estão a dar menos estão a aprender a controlar as vossas emoções mais ok? mas esta pessoa vai vos dar e vai vos dar paz vai vos dar aquilo que vocês merecem ok? este labirinto acabou este labirinto acabou e tem aqui esta energia energia de número 12 energia de número 12 para Aries é um telefonema uma date uma saída ok? uma mensagem é? isto é um novo este pássaro é um novo é um novo amor ok? tem aqui o Facebook ou o Twitter também alguns de vocês vão se conhecer online eu não vejo aqui normalmente pode ser também não se compreenderem muito um ao outro pode ter sido um problema ao princípio não não compreenderem isso até pode haver uma diferente falar em diferente língua ok? mas ou então haver misunderstandings que é tipo não se compreenderem as coisas não falarem ao ponto de explicarem para se entenderem um ao outro ok? mas eu estou a ver que esta pessoa é bem good vibes é um vibe muito bom traz paz traz aqui alguém que se expressa a nível romântico a vocês ok? Aries vamos então ver a carreira 2023 para Aries descontentamento precisam de tirar algumas férias alguns de vocês descansarem mais porque senão há aqui uma energia das coisas não inovarem não se transformarem para vocês ou até vocês quererem desistir de alguma coisa que estão a fazer é por isso que o pai está lá a dizer continua até pode ser o vosso pai que vos dá força se ainda está com vocês mas alguns de vocês o vosso pai está em espírito a dizer para não desistirem do vosso trabalho continuarem e darem a tempo para descansar ok? equilíbrio é muito importante temos o aqui o sol a justiça por isso isto é pensar em positivo neste conflito mental vejo aqui muita indecisão por causa da vossa fundação daquilo que vocês querem alcançar confusos daquilo que querem eu vejo que alguns de vocês têm muitos a fazer a nível na casa a família e esse equilíbrio de estarem com a vossa família de estarem no trabalho vai ser o vosso o vosso vão ter que fazer uma prioridade e equilibrarem a vossa vida familiar com a vossa vida de trabalho e há aqui uma nova parceria pode ser um signo de leão ou libra se tem um negócio ah mas não é boa esta tem que ter atenção um colega de trabalho ou uma parceria leão ou libra decepção inveja medo alguns de vocês estão com medo de confiar em pessoas não se deixem prender por essas emoções ok vejam como eu estava a dizer há proteção tirem isso da vossa mente ok tirem o medo tirem o medo de fazerem também novas amizades novas conexões a nível do trabalho por causa alguns de vocês já experienciaram essa decepção numa parceria numa parceria de trabalho ou com colegas de trabalho seguindo o peixe mas parece que para muitos de vocês está a ser difícil gostarem daquilo que fazem estão a ver um pouco de falta de motivação falta de paixão por aquilo que fazem e algum isso está a vir do medo da instabilidade ou do medo aqui conectado com a vossa base a vossa vida familiar a vossa casa e é a base uau não tinha dito a base sai logo a base chakra básico a base aqui mesmo é a base disto tudo é confiar em vocês confiarem no divino tirarem tempo para 4 4 4 4 vão ver 4 4 4 são os anjos a falarem com vocês é por isso que eu estava a dizer não tenham medo os anjos estão com vocês alguns de vocês até têm medo de estar em casa sós ou alguma coisa na vossa casa falta de segurança mas é tudo da vossa cabeça tem aqui uma oferta que vai realizar os vossos sonhos ok uma oferta a nível de trabalho com a pessoa certa por isso deixem de medo porque isto foi no passado esta experiência má pessoas invejosas ou alguém que há aqui uma oferta de trabalho ou alguém aqui que vocês trabalham com que é bom só que vocês precisam de ultrapassar alguns obstáculos se tiveram problemas com esta pessoa esta pessoa pode querer e não outra vez construir esta esta ponte aqui com vocês para caminharem juntos ok alguém que quer 5x5 que houve conflitos houve obstáculos nesta relação profissional e que vocês precisam de perdoar de alguma forma aqui esta pessoa vai demonstrar a vocês que mudou ou isto é o vosso medo de perderem por isso é que estão com falta de confiança nos outros na vitória e sucesso é revertido mas não está aqui uma oferta que é boa esta oferta é boa de trabalho 2 de copas vai realizar os vossos sonhos ok com este 4 de espadas eu sinto que é uma conexão que vocês vão reatar depois de um tempo a nível profissional foi alguém que vos iludiu mas está a dizer para não desistirem por causa destas pessoas porque há um novo início aqui de há aqui compaixão há aqui demonstração perdão alguém vai vos outra vez isto é uma oferta que vai outra vez fazer vocês sentirem que gostam daquilo que fazem no trabalho ok há aqui uma situação a nível de com este com este alguém aqui que quer que vocês voltem a fazer algo mas eu vejo que alguns de vocês isto já já não é para vocês este trabalho este negócio é lidarem com esta pessoa mas esta pessoa não vai desistir ok vai oferecer aqui paz pode ser um signo de gêmeos capricórnio trabalho financeiro estamos a ver aqui vocês a receberem aquilo que esperaram eu disse vão receber aquilo que está aqui o relógio está na hora de vocês começarem algo aqui novo em vez de estarem à espera à espera à espera vejo que vocês têm estado à espera que as coisas mudem eu vejo que vocês vão receber notícias boas notícias a nível de trabalho vão ficar mais inspirados a paixão vai voltar por aquilo que fazem ou vão fazer algo que vocês gostam muito de fazer sim há aqui um pouco de isolamento por um tempo alguns de vocês vão ficar assim como estava a dizer nas mensagens canalizadas pode ser voltarem à escola focarem-se nisso num curso há aqui um pouco de isolamento mas novamente o urso é muito protetor protegerem aqui o vosso aquilo que dão a nível é o este equilíbrio o vosso foco tem que ser no vosso tempo equilibrarem o vosso tempo organizarem-se porque podem atingir bastante só que tem que se organizar o vosso tempo e está aqui outra vez a neve para alguns de vocês vão conectar com um país onde neva ok ou vão mudar-se para lá vão estudar lá vão se mudar ou estão a conectar com países frios pode ser a nível do vosso negócio e pensem primeiro antes de julgar porque há algumas coisas aqui que vocês podem ficar com medo como eu vos disse esta oferta esta oportunidade vocês podem ter medo mas antes de julgarem pensem porque o mundo está à vossa espera e não precisam de ninguém que vos ponha eu vejo que há aqui as peças aqui do vosso vocês podem ter sido decepcionados a nível do trabalho ou terem perdido algum tipo de gosto por aquilo que fazem e vão ter que de novo ganhar isso acordarem de manhã sentirem-se motivados e o que está aqui a causar essa desmotivação é a vossa mente a dizer a vocês talvez estão a julgar as coisas de uma maneira negativa a ver as coisas de uma maneira negativa e isso então está a tirar a vossa motivação de ir atrás daquilo que vocês sempre quiseram ok e até hibernarem porque o urso é hibernação quererem ficar mais sós yeah voltem por isso alguns de vocês vão começar assim um ano voltarem de novo nessa introspeção hibernarem um pouco não vão precisar de relaxar de descansar e depois vão estar prontos para esta renovação esta transformação justiça está a vir estão a ver ela a vestir-se para receber a justiça dela porque alguém vos passou a perna a nível do trabalho financeiramente vocês têm há aqui atos de pessoas que têm afetado a vossa têm trazido negatividade a vocês e isso influencia está está-vos a pôr mentalmente nessa energia e aí tudo muda não é as coisas mudam a vossa maneira de verem o vosso trabalho a vossa maneira de até quererem realizar os vossos sonhos parece que para alguns de vocês estão a querer mudar e está a dizer para continuarem para não deixar porque há aqui uma oportunidade que vão ter se vocês continuarem uma oportunidade melhor ok inicial A primeiro ou último nome M podem estar a lidar com estas pessoas no amor ou na carreira ok primeiro ou último nome dois M's H E P e N dia 11 vocês podem ter nascido dia 11 porque está aqui Aries ou estão a lidar com alguém de novembro ou outro Aries como vocês Touro alguém nascido dia 3 ou em março mas ouvi 3 de fevereiro Capricórnio ou alguém nascido dia 7 ou em julho Ok Espero que ajude Tudo bom Fiquem bem tá Aries Tchau 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 Tchau